Isto, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Damos princípio a esta pequenina palavra. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela, assim, olha, primeiro, um de cada vez, tá? Para quem estiver mais perto, né? Diga assim, tu és o meu Filho amado. Em ti coloco todo o meu bem-querer. Agora, outra pessoa fala, tu és o meu Filho em ti coloco o meu bem-querer. Então, será que cada um de nós reconhece na pessoa que está ao nosso lado Jesus, o Filho muito amado de Deus? Será que cada um de nós reconhece em si próprio, em si mesma, ser também filho, filha, amado, amada, pelo Deus amor? veja bem, se nós assim o reconhecemos, nós deixamos de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus que está presente em Jesus vivo no irmão e na irmã. mas, padre, eu deixar de fazer a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus que o outro me propõe? sim. Desde, e é claro que a vontade de Deus é sempre para o bem. Deus nunca me propõe o mal, Ele me propõe bem. Então, eu, pela fé em Jesus, e essa fé, ela cresce na medida do conhecimento da palavra e da prática do bem, por isso, em ti coloco o meu bem, querer, então, essa fé torna possível eu deixar a minha própria vontade ferida pelo pecado. Então, muitas vezes, a minha vontade, ela é má, porque eu sou pecador, eu não sou santo. então, pela fé, eu consigo deixar a minha própria vontade de lado e fazer a vontade do outro e da outra para que a paz seja construída. Mas, padre, isso é possível? Sim, é. Então, o padre vai agora olhar um pouquinho para a caminhada de Jesus entre nós. Quando Jesus foi batizado, abriram-se os céus, desceu a pomba, o espírito na forma corpórea de uma pomba, de um pombo, desceu sobre Jesus e ele ali rezou. Então, gente, quando nós, você e eu e cada criança que está aqui fomos batizados, o espírito desce sobre cada um de nós. Só que, veja bem, logo depois que o espírito desce, Jesus entra em oração. Ou seja, quando batiza um bebê, o bebê não vai entrar em oração. Se eu fui batizado adulto, eu posso até entrar em oração. Mas, desde o momento que esse bebê foi batizado, até ele se tornar, vamos dizer, um jovem, ele necessita da oração dos pais e padrinhos, principalmente, para que ele possa, em Jesus, compreender que é amado pelo pai. e esse pai tanto é o pai de carne e osso quanto o pai do céu. Então, veja bem, se esse bebê que vai crescendo, igual aquele menino que está ali no corredor, ele já vai se tornando um menino ou uma menininha como aquela que está com a boneca ali perto da porta. Quando esse menino e essa menina sentem que o pai e o papai e a mãe e a mamãe amam a eles gratuitamente, tem tempo para conversar com eles, tem tempo para ouvi-los, tem tempo para explicar as coisas deste mundo. E olha que Maria e José fizeram isso todos os dias com Jesus. Essa é a oração que a criança recebe dos seus pais para que? Para que o Espírito Santo realmente desça sobre ela, essa descida que foi feita no batismo, seja confirmada pelo exemplo, pelo bom exemplo do papai e da mamãe. Pelo contrário, se um papai e uma mamãe estão iludidos pelas coisas deste mundo passageiro e não tem tempo para a sua criança, o padre sente muito, mas o batismo perde o seu poder, pelo menos por um certo tempo. Por quê? Porque a criança fala assim, mas história, que história é essa? Que Deus? Que paizinho é esse que me ama? Fala que me ama, mas não tem tempo para mim? Aí, na catequese, a mãe fala, a catequista fala, escuta, Maria é uma mãe que te ama com carinho e assim que não dá nem para falar, de tão grande que é. Aí, a criança fala, mas que mãe do céu é essa se minha mãe aqui vive o tempo todo fora de casa e só aparece à noite? Então, gente, a questão toda da criança que no fundo, no fundo, é o próprio Jesus que é batizado ali, é o próprio Jesus encarnado, que se torna carne, que se torna fraqueza humana, frágil, dependente. Então, esse Jesus, ele vai ou crescer se os pais o amarem gratuitamente ou ele vai ficar abafado se os pais não tiverem tempo para ele. E quando ele fica abafado, sabe o que aparece no lugar? Sabe como que você abafa Jesus? Dando um celular para sua criança com três anos de idade. Você dá esse celular, você está começando a sufocar Jesus que está vivo nessa criança. E aí, o que que é o celular? É mais ou menos você fala, criança, fica aí brincando e se divertindo e larga do meu pé. Eu sou muito mais Zé, eu sou muito mais, eu falo que eu sou São José, mas no fundo, no fundo, eu sou Zé Buscapé. E quanto mais tem, mais quer. E aí, o que que acontece então? Desobediência, crianças que aí com 13 anos já se entregam a tantos vícios, que nós sabemos disso. Então, o que que é necessário? Mas, padre, você está falando, então, o que que é necessário para mim, papai, para mim, mamãe, para mim, padre, em primeiríssimo lugar, tomar consciência da minha própria fraqueza de pecador, de pecadora. E tomando consciência, e é Jesus, é Jesus que mostra a minha fraqueza na oração, então, tomando consciência dessa fraqueza, eu vou buscar Jesus em primeiro lugar, como prioridade, e ele então vai me dar forças para me arrepender do jeito que eu estou fazendo as coisas agora, e fazer as coisas do jeito dele. E, gente, fazer as coisas do jeito de Jesus, ele próprio promete, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Gente, tudo, é tudo, não é o que eu quero, não é um carro de 200 mil reais, não é uma casa de 3 milhões de reais, não é isso que eu quero, é o que eu preciso, sabe o que eu preciso? De alegria, de paz, de vida, vida, de ter forças para amar, e de me deixar ser amado, ser amada, permitir, enfim, eu acho tão bonito aqui, gente, eu me apaixonei por esse Cristo aqui, viu, me apaixonei, logo a primeira vez que eu cheguei aqui, agora eu vou declarar minha paixão, o Cristo crucificado é cada um de nós, não é porque eu busco sacrifícios, não, a vida, quando a gente começa a buscar Jesus, a aprovação vai chegar, pode ter certeza, mas é para o nosso bem, e na força e no poder dele, então eu passo, eu fico no lugar de Cristo e vou diminuindo, eu vou diminuindo, eu, o ego, o ego do Marco, que é pecador, vai diminuindo, diminuindo até virar um ponto, um pontinho, sabe aquele, você pega assim um lápis e puf, o ego, o eu, vai diminuindo e ele, o Cristo vai crescendo e o Cristo, o ressuscitado, ele irradia amor, olha bem, vai amor para todo lado, esse é o objetivo da vida de cada um de nós, é necessário que eu, é necessário que ele cresça, que o irmão cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Essa experiência está esperando para ser vivida por você papai, por você mamãe, titio, tia, vovó que está aqui presente. A criança já vive naturalmente. A criança ela é um ponto, se ela sente que o pai e a mãe dela gostam dela de verdade, ela só vai brincar, ela só vai se alegrar, ela nem presta atenção no que o padre está falando, igual as duas menininhas ali, porque elas estão brincando, elas estão vivendo, elas estão se alegrando, elas estão em comunhão com Deus. Que nós tenhamos também através da nossa busca sincera, essa comunhão com Deus, que nos traz paz, alegria, saúde na fé. E vamos professá-la dizendo, creio em Deus Pai todo, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar aos vivos e aos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Amém.